E para quem está planejando comprar uma motocicleta, o segmento está acelerado e as fábricas estão de olho nesse público. De acordo com a Abraciclo, a Associação Brasileira de Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, só nos primeiros seis meses deste ano foram fabricadas 671.293 unidades. O aumento na produção significa vendas boas, porém, em algumas lojas não há motos para entregar aos clientes. Mas a consultora de vendas desta loja de governador Valadares disse que as entregas melhoraram entre o ano passado e 2022. Ainda não conseguimos parar de trabalhar com fila de espera, devido à constância nas vendas. As pessoas vão vendo as motos sendo entregues e também vão tendo a decisão de entrar na fila, já que essa fila tem andado. Ainda de acordo com Camila, vários modelos têm sido procurados pelos clientes. Na visão dela, com o aumento da produção, o tempo de entrega será menor. Agora, no mês de julho, a fábrica está em férias coletivas. Teve uma queda nessas entregas, porém, a gente está com a notícia de aumento nessas entregas a partir do segundo semestre. Inclusive, tem uma reunião marcada agora em agosto para tratar desse assunto da fábrica com os gestores. Nesta outra loja, as vendas de motos também cresceram. O Fábio trabalha com vendas há cerca de oito anos. Ele disse que os clientes têm opções para adquirir o veículo. A gente tem três formas, que é a vista, o consórcio e também financiamento. E também tem condições do cartão de crédito. Qualquer dessas situações, o cliente tem a opção. Mas, como está demorando, a gente prefere, às vezes, assim, eu indico o cliente até mesmo estar fazendo o consórcio, devido à espera que eles pedem, né, para a gente estar combinando com o cliente essa entrega dessas motos. Esta loja no centro de Governador Valadares está praticamente vazia. Mas isso tem um motivo. As vendas estão a todo vapor. De acordo com o estabelecimento, cerca de 300 clientes aguardam a chegada de novos modelos, que leva, em média, entre 60 a 120 dias. Conforme Fábio, por mês, são vendidas entre 30 e 35 veículos. A expectativa, até o fim do ano, é de que haja aumento nas vendas. Eu acredito que vai chegar, mais ou menos, aí de 40 a 50%. Porque a procura está tendo, né, como a gente chegou a comentar, que não está tendo o produto pronta entrega, como era antes, né. Por exemplo, igual 2019, o cliente chegava, tinha a moto no estoque, a gente tinha a moto pronta entrega, ou, às vezes, com 30 dias, no máximo, entregava o cliente. O Tony Kleber comprou a moto e aguarda o modelo chegar. Por causa da devida do Covid, a pandemia tem afetado muito os preços, e comércio. Aí a gente entende o vendedor pela demora das peças. Para as vendas, a perspectiva da Abraciclo é de que haja, até o fim de 2022, um crescimento de mais 9% na produção de motos.